Nenhum desgraçado pra me dar uma mão. Nem pagando eles se mexeram. Que ódio. Quem é que tá aí? Sou eu. Pra que essa cara de susto? Não, eu sei que eu vou morrer de infarte. Eu sei. Quem foi que deixou você entrar aqui? Ninguém. A porta tava aberta e entrei. A porta tava aberta? Mas como a porta tava aberta, mas... Gente do céu, como é que eu saio e deixo a porta aberta? Eu devo estar ficando maluca. E você também não devia ter entrado aqui. Isso não é atitude de um cavaleiro. Eu nunca fui um cavaleiro? Por que agora ia ter uma atitude de cavaleiro? Eu vim te ver. Já viu? Agora pode ir embora que eu tô louca pra tomar um banho. O que aconteceu? Você foi assaltado de novo? Ainda não. Mas se você ficar aqui, sem dúvida, eu serei. Faz favor de ir embora. Camila, Camila. Eu vim aqui porque eu tô precisando conversar. Conversar com uma amiga. Ah, não. Você veio procurar a amiga errada. Vai embora, por favor. Toque de mão, basta um gesto, e eu esqueço o resto. Tudo o que ela toca vira ouro. Você? Ah, mas você falou Paulo. Mas é o Itaker. É, então. Penteado. Então, Itaker. Paulo Itaker, penteado, já já tá aqui. É, rua Charlie Chaplin, 39, Morumbi. Morumbi. Esse tá pronto também. Tem uma coisinha que eu ainda não peguei direito. Essa história de buffet. Como é que funciona esse buffet? A gente vai sair com todos esses caras? Ai, Leonora, claro que não, não é? Você explica novamente o que é que eu explico. Ah, explica você? Porque eu desisto, Revelo. Leonora, considerando essa lista magnífica de executivos que os seus ótimos amigos tiveram a gentileza de nos ofertar... Não, isso é o negócio da lista, eu já entendi. Eu já entendi que adianta pra gente ter uma lista se nós não saímos, né? Nós não vamos em coquetel, não vamos em lugares... Você já entendeu o negócio da lista, pode ir lá. Se a gente não encontra esses senhores, nosso plano vai todo por água abaixo. E aí nós seremos presas. Porque nós presas, nós não temos como pagar o que nós compramos. Pula esse pedaço que me dá até arrepio. Eu presa. Lógico, decidimos transformar a firma numa firma de buffet. É uma tal história. O que isso significa? Alugar a nossa magnífica cobertura para jantares, recepções e festas. Só para os executivos milionários. Tudo, é claro, no clima de intimidade e elegância. Ah, então, mas é só a cobertura que a gente vai alugar? Ô, Leonora, tenha santa paciência, não? Todos os executivos que forem sozinhos e que não tiverem uma casa, como esposa, virão organizar suas festas aqui, que serão muito charmosas e elegantes. Agora já entendi. Agora já entendi tudo. Nós vamos fazer uma festa de inauguração para formar uma freguesia. Não é isso? Aí nós vamos convidar todos esses nomes e aí seja o que Deus quiser. De certa maneira é assim. É isso mesmo. No começo, só negócio. Depois tudo dependerá do nosso charme e da nossa competência. Ufa! Vamos lá. Valeu próximo. A ver aqui, vamos seguir. Ah, o que passa? Dona Penela, por favor. Ô, 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 ô. Tadeu. É Tadeu. É o amigo do meu filho. Tadeu. Oi, como vai? Tudo bom? Tudo bem? E você? Entra. Eu preciso falar com você. O que foi? Aconteceu uma coisa muito desagradável. Desagradável? O que foi que aconteceu? Dona Brigitte, pode ir embora para casa. Eu nunca vi tanto problema numa fábrica num só dia, meu Deus. Dona Teodora, escuta uma... Eu já mandei a senhora embora, Dona Brigitte. Eu não quero mais nenhum problema hoje. Nem um. O que o senhor está fazendo aqui? Fora! O senhor não faz mais parte da presidência. Era justamente sobre isso que eu estava conversando com os nossos advogados. Nossos advogados? Você chamou os nossos advogados aqui para quê? Para quê, Varela? Porque... Porque eu tomei uma decisão. O senhor não trabalha mais na fábrica. Se você não reconhece que depois que nos casamos você ficou 40 vezes mais rica. Então, eu quero me separar de você. O que? Quero nosso divórcio. Agora.